Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, semana passada, deixei uma lição de casa para vocês fazerem. Espero que vocês tenham feito. Mandei mensagem no grupo perguntando se alguém tinha dúvida. Ninguém me respondeu. Para não falar ninguém, duas pessoas. Só que duas pessoas de mais de 30 alunos, né, gente? Não é nada, né? E aí duas pessoas me responderam, o resto não me respondeu. Não sei se vocês têm dúvida e não ficam com vergonha de me falar. Não sei se vocês entenderam, então fica essa incógnita, né? Será que eles entenderam ou será que eles não entenderam e não estão me perguntando por, sei lá, porque não quer, porque tem vergonha, enfim. Meu número está sempre disponível para vocês virem me chamar, mandar áudio, perguntar, fazer 300 perguntas, seja dessa lição ou seja das lições anteriores. E ninguém me responde, então vamos indo, né? Então, mas assim, meu WhatsApp sempre está lá disponível. A hora que vocês me chamarem, eu respondo. Então, espero que vocês tenham ido bem e tenham feito, né, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos corrigir. Primeira questão. Qual que é a resposta correta? Had been waiting. E por quê? Porque o past perfect continuous, ele é formado pelo sujeito, simple past do verbo to have, que é o had, past perfect do verbo to be, que é o been, e o verbo principal, que é o ing. Aqui, tem alguma coisa com simple past, past perfect? Não. E aqui? Aqui tem, aqui tem, só que está faltando alguma coisa, que é o quê? Past perfect do verbo to be, que é o quê? O been. Então, had been waiting. Então, they had been waiting for a better, or better for two hours before he finally came. Então, a resposta correta é had been waiting. Questão dois, mesma coisa, had been watching. Por quê? Watched, passado, were watching, nada com nada. Uma regra com outra, esquece-se. Então, had been watching. Três. Had swimming. Pode ser, só que está faltando alguma coisa aqui, que é o been, e nem swim. Então, had been swimming. Quatro. Had been working. Had been, beleza, está certo, só que esse work aqui tem nada a ver. E esse had working, está faltando alguma coisa aqui no meio. Então, had been working. Questão cinco. Had been working. Aqui, has been, aqui pode até estar certo, been working, mas esse has aqui não tem nada a ver, e esse was aqui não tem nada a ver. Então, had been working. Questão seis. Had you been waiting. You been waiting? Não. You, nada a ver. Was you, esquece. Had you been waiting. Questão sete. Had been standing. Have been, não. Stood, também não. Então, had been standing. Oito. Had never been swimming. Had never been swimming. Was never. Não, tem nada a ver. Aqui está certo, esse daqui não. Aqui está certo, aqui está certo, está certo, só que está faltando been. Então, resposta correta. Had never been swimming. Questão nove. Had been working. Working está certo, had está certo, só que está faltando been. Been está certo, working está certo, só que está faltando had. Então, resposta correta e completa. Had been working. Por último. Dez. Had been crying. Had been crying. Quired, não, porque a gente está falando de passado. Has been. Não, porque o has não deve ser usado. Então, had been crying. Então, essa foi a nossa lição de casa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? E agora a gente vai para a nossa aula. E agora a gente vai falar de utilidades. Quando eu falo assim, utilidades, o que eu quero dizer com isso? Coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Que são expressões que a gente fala em português, que tem inglês, coisas que a gente pode falar sempre, coisas que a gente usa muito, tudo que é útil para a gente aprender. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu falo é o quê? Não diga I lost my bus. E eu falo para vocês não falarem isso, só que quando eu viajei para fora, eu já falei isso. I lost my bus. Por quê? A gente fala assim, ah, perdeu em inglês é lost. Então, se eu perdi meu ônibus, perdi um táxi, perdi qualquer coisa, eu vou usar o lost. Mas não. Se você perder o horário de alguma coisa, você deve usar missed. Então, I missed my bus. I missed the start of the class because my bus was late. You should leave early if you want to miss the rush hour. You will miss your flight if you don't roll up. I was sorry I missed you at Pat's party. Então, tudo que você quer falar de perder ou algo, tipo, perdi um táxi, perdi o ônibus, perdi o trem, você vai usar missed. E aí, você deve estar se perguntando, tá bom, quando que eu vou usar lost? Lost, a gente usa sempre quando eu quero falar de coisa física. Então, como assim? Físico é tudo que eu toco. Então, ah, perdi meu travesseiro, perdi meu celular, perdi minha caixa de som, perdi minha impressora, perdi meu cobertor. Aí, eu uso lost, porque é tudo uma coisa que eu toco, tudo que é físico. Então, I lost my wallet, no wonder they lost the baby, I'm lost, and I can't find my way. Então, tudo que é físico, a gente usa lost. Tudo que não é físico, tipo, perdi trem, ônibus, carro, etc. I lost, missed. Então, I missed my bus, I missed the start of the class, you should live early if you wanted to miss the rush hour, you missed your flight, I was sorry, I missed you at the party party. Então, tudo que é, tudo que não é físico, usa missed. É físico, usa lost. E aí, a gente vai aprender o quê? Talvez vocês já saibam, alguns, talvez vocês saibam todos, talvez vocês não saibam nenhum, que é difícil, né? Então, vamos lá, períodos do dia. Talvez vocês já saibam, alguns, talvez vocês saibam todos, talvez vocês não saibam nenhum, que é difícil, né? Então, vamos lá, períodos do dia. Então, sunrise, sunrise, morning, morning, noon, 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 afternoon, sunset, sunset, evening, evening, night, night, midnight, midnight, então, sunrise, nascer do sol, morning, manhã, noon, meio-dia, afternoon, tarde, sunset, pôr do sol, evening, fim de tarde, night, noite, e midnight, meia-noite. Então, esses são os períodos do dia, que a gente pode usar, hoje a gente está aqui, no nascer do sol, vamos ver o pôr do sol lá na praia, então, são palavras úteis. E aí, a gente vai usar o where's, você já sabe o que é where, tudo que a gente quer saber, aonde que fica tal coisa. Então, são meios, são algumas frases prontas, para vocês, para vocês usarem, então, por exemplo, onde está tal coisa, onde está aquela coisa, onde está não sei o que, então, usa where's, where's the toilet, where's the bank, where's the hospital, where's the library, where's the school, where's my cell phone, where's the store, C&A, where's the airport, então, tudo que você quer saber, aonde que é tal coisa, você vai usar o where, então, ah, você se perdeu na rua, você perdeu na rua, e está falando assim, ah, onde fica, uma loja tal, então, where's the store, C&A, where's the store, Marisa, where's the store, Calvin Klein, então, tudo que você quer saber, aonde você vai usar o where's, então, where's the, blá, blá, where's the, blá, 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 lembrando que isso daqui é where is, só que está na forma contraída, toda vez que vocês quiserem perguntar para alguém na rua, seja porque se você perdeu na rua, seja porque você quer confirmar mesmo algum endereço, você vai usar o where, ou você usa where is, ou você usa where's, que é a forma contraída de where is, e eu vou colocar todos os elogios do mundo aqui, eu vou colocar só alguns que é o mais, não vou dizer o que a gente mais usa, mas é o que são mais comuns, e aí vocês devem estar se perguntando, ah, mas eu não entendi tal frase, ah, mas onde está a tradução, algumas coisas eu coloco tradução, outras não, para estimular vocês a entenderem inglês, e não ficar só ali, inglês, português, inglês, português, inglês, português, tanto é que se alguém chegar falando inglês com vocês, não vai ter nenhuma tradução do lado, né? E aí, qual que é a minha dica para vocês? Vamos pegar essa frase aqui, por exemplo. Dessa frase aqui, vocês sabem que today é hoje, então, essa frase está falando sobre alguma coisa de hoje, vocês sabem que hair é cabelo, vocês sabem que your é seu, e que nice é bom. Então, pô, você já sabe algumas palavrinhas, é só você relacionar pelo contexto. A gente está tocando no assunto de elogio, então está falando de cabelo, e de hoje, e de alguma coisa bonita, boa, ótima, então deve estar falando sobre o cabelo de alguém. Então, é exatamente isso, your hair looks really nice today. Então, sempre quando vocês verem uma frase, seja aqui na minha aula, seja no texto, seja em filme, seja quando alguém for falar com vocês a respeito disso, a respeito disso aí, seja quando alguém for falar com vocês pessoalmente, sempre pega palavras que vocês sabem e relacionam com o contexto. Vocês vão saber todas as palavras de inglês? Não. Pode ter gente que saiba, pode, mas é difícil saber todas. Mas algumas vocês sabem, então essas algumas vocês usam como palavra-chave. Então, your hair looks really nice today. Your smile is gorgeous. You look great today. You have beautiful eyes. You are so passionate. You look different today. Did you have a haircut? Então, esses são alguns elogios em inglês. E agora a gente vai falar, sabe aquela expressão que a gente fala? Todo santo dia, blá, 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 blá. Então, todo santo dia você come essa comida, todo santo dia você fala a mesma coisa, todo santo dia você reclama, todo santo dia você esquece a lição de casa. Então, essa expressão, todo santo dia no português, existe. e aí, Obrigado.